Então vamos dar início ao tempo de colaboração número 46. No 16 do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do Rio de Janeiro, o presidente Procuradoria da República do Sérgio Luiz Pinhal Dias e Renato Silva de Oliveira, compareceu o seu empreendido com a voz da Silva Júnior, CPF 015-205-103-994, e o liderante acompanhado dos seus advogados, o presidente Daniela Ferreira da Silva AB-120-4QI e Alexandre Vundervich, o AP-Granho do Sul 36846, a fim de prestar o empreendimento em razão de celebração de acordo de colaboração com o Ministério do Federal. Nesse momento, todos os presentes são sendo indicados da proibição e do uso de quaisquer instrumentos de gravação a registro de áudio ou vídeo próprio, se declaram ou está fazendo o uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento. Seus primeiros vereiros, observado todas as faltas de sigilo determinado e atendendo os termos da Lei nº 12.850, contadamente, foi proposto no artigo 4º a 7º. Pergunta, o senhor é bem-vindido pela voz da Silva Júnior. Os advogados, o apresente, são seus defensores legalmente nomeados para ir assistir o presente ato? Sim, saludo. O senhor renuncia ao direito ao silêncio e afirmando que o propósito legal dizia a verdade? Não, sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária em investigações e processos criminais nos termos firmados no Ministério Federal? Sim. O senhor, junto dos seus defensores, é o que ele expressamente está ciente para registrar o audiovisual do presente ato de colaboração? Sim, sim, sim. O senhor está ciente para fazer a feita de colaboração premiada, depende de um ou mais dos resultados que existe no artigo 4º da Lei nº 12.850, O senhor, no tocante ao anexo, parte 2, item 1.4.1, Paulo Artunio, previde responder as questões formadas. Sim, sim. Então vamos às questões. No tocante ao anexo, parte 2, item 1.4.1, Paulo Artunio, o que o senhor tem a dizer? No ano de 2010, eu fui procurado pelo senador Paulo Artunio, com um pedido de ajuda para a campanha. Na época, ele estava encerrando o mandato dele e não ia concorrer a nenhum cargo, mas ele tinha um grupo político no entorno dele. Ele pediu uma doação, uma relação pessoal minha com ele, era uma pessoa que conhecia do Senado, tinha uma relação saudável, muito saudável. Me fez o pedido que eu me preparasse para pagar um milhão de reais para a campanha dos candidatos que o PMDB ia apoiar em 2010. Eu perguntei quem seria a pessoa que nós devemos procurar para tratar disso e ele indicou uma pessoa a confiança dele, que era o Neivaldo Bragado. Eu coloquei o Sérgio Neves, que era o diretor-superintendente que cuidava de Minas e Espírito Santo, em contato com o Neivaldo Bragado. E o Sérgio me informou que nós fizemos quatro pagamentos de 250 mil cada um, foram feitos no Rio de Janeiro, em hotel de Rio de Janeiro, em espécie, proveniente do sistema de operações estruturadas da Odebrecht. E que eu, dado o Sérgio Neves do Hospital, como colaboração, as programações de pagamento executadas. O primeiro início, com relação ao doutor Paulo Afino, foi esse. Em 2012, novamente, numa campanha da Prefeitura do Espírito Santo, ele procurou, pediu uma contribuição para o partido, os candidatos que eu partirei a apoiar no Espírito Santo, eu autorizei, nós temos uma doação de 80 mil reais para campanhas do PMDB no Preto Municipal do Espírito Santo. Essa programação foi cumprida no dia 3 de novembro de 2012, em Vitória. O Sérgio Neves, que é o meu executivo, me informou que a pessoa que recebeu, fez a recepção desse dinheiro, foi uma pessoa chamada Roberto Caneiro, que trabalhava no escritório de campanha do partido do PMDB, lá em Vitória. Agora, todos os dois passos, 1 milhão de reais e 80 mil reais, foi caixa 2? Foram caixa 2. Os dois foram sistemas, os outros sistemas de operações estruturadas da nossa, via caixa 2 e nisso, doutor. Agora, o governador, o ex-governador, o governador Paulo Arturo, ele já deu um benefício concreto ao debrecht? Não, doutor. Uma das pessoas que eu respeito muito, é o doutor Paulo Arturo, pela forma mãe comum da vida política dele, então, a agenda dele, ele abria de seu ministro. Eu era recebido, ele devia o via, mas ele nunca se movimentou para fazer, dar um benefício direto ao debrecht. E aí, nesse caso, a relação era minha diretamente, então, já é muito correto essa estratégia do debrecht. Tá certo. O senhor trouxe algumas provas de corrupulação. O senhor pode falar, a primeira? A primeira é um extrato fiel do meu notebook, que eu entreguei para vocês, e que dá todos os dados de forma de contato que eu usava para conversar com o doutor Paulo. Ou seja, os telefones, os e-mails, o e-mail pessoal dele, endereços onde eu me encontrava com ele. Então, as secretárias que atendiam minhas ligações para marcar a reunião com ele, que eram a Simone e a Deise, então, essa é a vida de relacionamento que eu me comportava para conversar com ele. Essas conversas que o senhor acabou de relatar com o senhor Paulo, elas ocorreram aonde? Elas ocorreram, ele teve o escritório político dele, no edifício Cooperance Center, lá em Vitória, na Vida Nacional da Penha. Não era lá que a gente acontecia, ele tinha um escritório de consultoria para projetos financeiros. Isso foi em 2010, ou em 2012? Exatamente. Nós foram os escritórios dele lá. Os escritórios dele lá. Só a sua aula, o senhor vai aqui no Rio de Janeiro. Eu ia, eu ia a Vitória. O senhor foi para o escritório específico? Esse cara aí, para começar com ele. Entendi. E, assim, o jogamento desse, o senhor é uma posição que o senhor ocupa, você não teve benefício concreto nenhum com o Depress? Não, eu tinha, eu tinha, o governador Grande, ele estava em estado pequeno, ele era um bom formador de opinião. Então, ele, ele, eu não ia, na esperança de que eu venisse, era uma pessoa que eu gostava de me relacionar, era uma pessoa que agregava valor para o meu conhecimento. Ele não era uma pessoa patrimonialista, preocupada com aspectos financeiros, ele cuidava da política do partido dele. Eu nunca, nunca tivemos uma agenda que eu pudesse, olha, ele fez isso comigo. Ele servia, ele tratava, discutia os assuntos privados, por exemplo, perguntaram, como é que eu, eu estou fazendo um negócio com a Vale, nós queremos construir uma ferrovia, vai passar pelo seu estado, você acha que essa ferrovia é importante, a Vale vai construir, tinha, tinha uma intagulação sempre de ouvido das coisas que nós estávamos fazendo do nosso lado. Mas nunca, nunca, nunca pedi a ele e nunca me dê nenhum benefício. Entendi. Ah, bom, pode falar do outro documento? Pronto. O primeiro documento foi o 46A. 46A. Aí, o 46B, ele traz uma síntese dos pagamentos que foram extraídos, nós encontramos no nosso sistema Drauzis, que aqui são cópias em PDF, mas que estão contemporaneamente dentro do sistema que foi entregue integralmente ao Ministério Público para ser usado como corroboração das nossas provas. Então, aqui ele tem, no primeiro, um resumo dos pagamentos, mas ao longo ele tem planilhas com e-mails demonstrando os pagamentos, planejamento e programação de pagamento para o Codinópolis Baianinho, que é o Codinópolis que nós adotamos, Baianinho, por ser um estado próximo à Bahia, embaixo do Baianinho, que era o Codinópolis que nós adotamos para o Dr. Olatou. Então, tem um e-mail que caminha na programação e confirmando os pagamentos que foram feitos. Certo. O fato de constar esses pagamentos nessa, a testa dos pagamentos foi efetivamente realizada. A testa dos pagamentos foi efetivamente realizada. E o senhor, como conversou com o senhor pedindo dinheiro para a campanha, ele já sabia que o dinheiro seria por caixa 2? Olha, ele quando pediu dinheiro, nós dois vamos discutindo. Depois, quando o Sérgio conversou com o Neivaldo, que aí ele detalhava como seria. E como é um valor muito acima de uma doação que nós faríamos para um partido ou um candidato, o Sérgio explicou ao Neivaldo que nós tínhamos que fazer em caixa 2. Então, o Neivaldo era uma pessoa de confiança do Dr. Paulo, do que o pressuponho que o Dr. Paulo sabia que nós tínhamos que fazia em caixa 2. O senhor chegou a ter reunião com ele no Palácio do Governo? Quando ele foi governador, nesse período, não, porque ele já não era mais, mas sim, ele tinha um Palácio do Creio. Mas tratou de desparamentos com ele? Não, Palácio não. Tratou de sempre no escritório dele? No escritório dele. Onde é o escritório dele? Na vida da Nossa Senhora da Venha, no exercício corpo e tal. E onde foi feita a entrega desses valores? O 1 milhão de reais de 2010 foi feito em hotéis na zona sul de Santana, no Rio de Janeiro. O meu executivo me tratou diretamente com o Neivaldo. Ele, na colaboração dele, deve ter detalhado como é que os pagamentos foram feitos. Porque foram eles que combinaram os hotéis. O Dr. Neivaldo ia ter vindo de Vitória aqui para fazer o recebimento do dinheiro. Todos esses valores? Os 250, 250, 4,5 milhão de 2010. O de 2008, 80 mil, 2.012 milhão de reais foram entregue a uma pessoa dentro do comitê de campanha do PMDB em Vitória. O nome da pessoa é Roberto Carneiro, doutor. Ah, tá. Ok. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Os senhores advogados, tem alguma pergunta a fazer? O que eu estou respondendo às questões formuladas e nada mais além do ser consignado, será agora encerrado a gravação audiovisual, em seguida livre e assinado termo, também registro presenteado. O que eu estou respondendo às questões de Vitória, 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 de Vitória,